Vamos estar presentes no ISCAP, no âmbito do Mestrado de Marketing Digital, em que está a decorrer um ciclo de seminários com a iniciativa We Love Digital e por isso vamos falar sobre vídeo e redes sociais. Este evento vai decorrer no dia 28 de novembro e está aberto a todos os alunos do ISCAP, mas também quem quiser assistir online, em direto, vamos transmitir a apresentação sobre vídeo e redes sociais, onde serei um dos oradores. Já verão outros oradores também nesse dia que poderão assistir e para isso basta aceder a vascomarcos.com para conseguirem ver esta transmissão em direto ou então inscrevam-se no site do ISCAP para virem presencialmente a este evento.